Música Carro Mendes agora aqui em Joinville Porque eu estou na rua Florianópolis, bairro Itaú Estou na mais nova loja da Flastor Veículos A loja do Éder e do Evandro Que tem pra você as melhores ofertas Aqui na Flastor Veículos Todo estoque do Pátio Financias 100% Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes Quer aprovação rápida do seu cadastro? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Porque neste WhatsApp tem a equipe de vendas da Flastor Veículos Para fazer aprovação imediata do seu cadastro Hoje você troca de carro aqui na Flastor Veículos Bom dia Éder Fábio, bom dia, isso mesmo Hoje você troca de carro Super ofertas, facilidade na negociação Financiamento 100%, cartão, vem pra cá E o melhor de tudo Eles atendem todo o estado catarinense Olha só a primeira oferta É tempo para você aqui na Flastor Veículos Este Ford Focus Titanium 2.0 2016 Câmbio automático banco sem couro Rodas de liga leve De 61.900 por 55.900 Eu disse, 55.900 gostou Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este telefone é o WhatsApp da Flastor Veículos Que atende todo o estado catarinense Quer fazer financiamento de 100% Não quer meter a mão no bolso agora Então manda mensagem agora Para o telefone que está na sua tela Afinal de contas, aqui na Flastor Veículos Dá financiamento de 100% É zero de entrada Mais uma super oferta Audi A3 Este é um Sportback Aero 19 2012 É o ano Com apenas 40 mil quilômetros rodados Está impecável É fantástico De 61.900 Olha só Por apenas 57.900 Eu disse 57.900 Agora olha só Esta aqui que é a Sportage Câmbio automático Motor 2.0 2010 É o ano Banco sem couro De 34.900 Para o 29.900 Apenas 29.900 É muito baixo É preço lá embaixo É para você mandar mensagem agora Para o telefone que está na sua tela Afinal de contas Aqui a aprovação do seu cadastro É na hora A sua ficha é aprovada Aqui na Flastor Veículos Pode ter certeza Quer trocar de carro? Então manda mensagem agora Para o telefone da tela Agora olha só Esta outra super oferta Aqui na Flastor Veículos Nós preparamos para você Aqui na loja do Evandro e do Eder Esta Toyota Hilux SRV 3.0 2012 É 4x4 turbo diesel Câmbio automático Banco sem couro Por apenas 89.900 89.900 O preço dela de mercado Dira na faixa dos 100.000 Aqui está por 89.900 Só 89.900 Quer financiar aqui na financiamento Quer parcelar a entrada no cartão Aqui na parcelamento Em até 12 vezes Quer outras vantagens Então manda mensagem agora Para o telefone que está na sua tela O telefone da Flastor Veículos Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Este Honda Fit 1.5 Câmbio automático Ele é top 2014 De 46.900 Por 39.900 E tem muito mais aqui na sua loja Tem sim, Fábio Super ofertas para você, cliente Vem para cá Porque aqui dá negócio Flastor Veículos Atendendo todo o estado catarinense Porque aqui só tem ofertas Incríveis Esperando por você Atendendo todo o estado catarinense Atendendo todo o estado catarinense Já tem ofertas para você Atendendo todo o estado catarinense Atendendo todo o estado catarinense